Fala galera, beleza? Tech Teus na Área trazem pra vocês mais um vídeo e hoje a gente vai aí ver como você pode transferir as conversas do seu WhatsApp normal para o GBWhatsApp, tá? Eu tinha trago aqui no canal, antigamente, ao inverso do GB pro normal, mas só que aí eu tava vendo lá na grade de vídeo do canal e não tem o do WhatsApp normal para o GB atualizado, né? Nas versões novas do Android, né? Porque pra quem não sabe, nos Android 11 e 12 é um novo procedimento. Eu vou mostrar aqui pra vocês nesse vídeo. Se o teu celular é do 11 pra baixo, tem vídeo no canal que eu já ensinei a fazer isso, beleza? Então bora lá. Pra gente começar aqui, eu tô aqui com o meu WhatsApp normal, beleza? Então aqui ó, eu já entrei nas minhas configurações, tá? Entra nas suas configurações aí do seu GBWhatsApp normal, ok? E aí você vem aqui na tela de conversas, tá bom? Se eu tiver falando muito rápido, tu pode diminuir a velocidade do vídeo aí na configuração do YouTube, beleza? E aqui ó, a gente tem aqui a penúltima opção, backup de conversa, tá bom? E aí você vai tá vendo a tela aqui do lado, é só ir acompanhando. Eu já botei pra fazer meu backup aqui, antes de gravar o vídeo, pra não demorar tanto, beleza? E ele tá finalizando aqui já em 99 MB, tá certo? Como o WhatsApp normal, ele não tem vínculo nenhum com o Google Drive, a gente vai fazer usando o método lá das pastas que eu sempre uso aqui, tá bom? E segue o procedimento, tá bom? Porque se você tentar fazer diferente, aí dá erro, você pode perder até essas conversas aí, que eu já vi casos acontecendo, tá bom? Então segue o procedimento direitinho, que vai dar tudo certo, bora lá. Chegou a 100% aqui, e o GB que eu vou tá utilizando, ele é do desenvolvedor SunMods, tá bom? Você pode tá utilizando outro, não tem problema nenhum. Foi feito aqui a 954, o meu local. Esse local aqui é feito nas pastas, e o do Google Drive é feito no seu Drive, tá? O meu WhatsApp normal, ele faz no local e no Drive. Então já fez aí, vamos lá mexer nas pastas agora, bora lá transformar esse, tirar de um pro outro, beleza? Galera, é o seguinte, vocês tem que entender que pra cada WhatsApp modificado, o que vai mudar é o seu nome da pasta, vocês vão já entender isso, tá bom? Então bora lá. Eu vou baixar aqui o GBWhatsApp aqui do SunMods aqui, o link vai tá na descrição, tanto do GBWhatsApp, quanto do gerenciador de arquivo que eu uso, tá bom? Vou abrir aqui, eu vou botar aqui SunMods GB. Quando você clicar no link na descrição, você já vai direto. E lembrando que eu vou tá utilizando o método aqui do WhatsApp secundário. Se você fizer no primário, já é outro método, que eu vou trazer um vídeo mais pra frente, tá? Então ó, aqui eu vou descendo até encontrar aqui o botão de download, pra eu poder fazer o download dele aqui. Mais pra cima, aqui ó, download now. Vocês estão vendo aqui ó, tem esse verde aqui, com o ponto GBWhatsApp, esse aqui é o secundário. Tem esse com o ponto WhatsApp, esse aqui é o primário. E tem com o ponto GBWhatsApp2, esse aqui é o terciário. Eu vou usar aqui o secundário, beleza? Link aqui para download, show de bola, pera aí o segundo. Enquanto aqui vai carregando, você já vai deixando seu like. Se você é novo aqui, se inscreve no canal, tá bom? Pra mim tá trazendo mais vídeo aqui pra você. Quando acaba o tempo, ele já vai direto. Eu vou só clicar aqui em fazer download. Se ele pedir pra permitir aí o download, você permite tudo, não tem problema. Deixa eu voltar aqui, que ele foi pro anúncio. Deixa eu dar um ok ali. E aqui ele vai tentar fazer download mesmo assim. Clica aí, eu vou clicar aqui em detalhes, tá? Pra mim já acompanhar aqui o download. Quando finalizar, eu já vou instalar. Mas aí, eu vou instalar por quê? É porque ele vai criar uma pasta automática. Não vai precisar eu ir lá na pasta e criar. Na hora que eu instalar ele, ele já vai criar essa pasta. Então já facilita muito você que quer mudar pra outro. Por exemplo, se eu tivesse botando o IO, você instalava o IO e ele já ia criar a pasta. E era só jogar a pasta do WhatsApp dentro dessa IO e renomear. Que eu vou mostrar já já como é que sai. Tá na 13.25, tá? A versão constantemente ele faz uma atualização e isso é muito bom. Então ó, vou clicar aqui e vou atualizar no caso. Então ele já tava instalado. Mas o seu vai tá instalar, tá bom? Tá instalando aí. Pronto galera. Eu dei um concluído quando ele finalizou e ele já tá bem aqui, tá? Do lado aqui do Google Foto. Eu vou clicar em abrir e você faz isso aí também, tá? Você clica em abrir e aí concordar e continuar. Chegou aqui na parte do número, sai, tá? É nessa parte aqui que ele já criou a pasta. Então eu vou aqui no CX Fire Explorer, link na descrição. E vou aqui em armazenamento principal. Abrir aí com armazenamento principal, a gente vem nessa segunda pasta Android. Se ela não tiver aqui, você procura aí que ela vai tá aí, beleza? Clico aqui em Android. Vou aqui na pasta média. E aqui na pasta média, ó. Você vê que ele já criou a pasta aqui pra mim. Se eu não tivesse instalado e entrado nele, no caso, ele não teria essa pasta aqui. Então você entra aqui na pasta dentro, ó. Entrei, ele vai tá aqui, tá bom? Esse GB aqui, ó, é um que eu já usava. Mas o seu, ele vai tá assim, ó. Eu vou escolher. O seu vai tá dessa maneira, tá bom? Eu abri aqui e não vai ter nada. E é desse jeito que tem que tá mesmo. Então, dentro dessa pasta mesmo, a gente vem aqui no com.whatsapp. Que é o WhatsApp normal que a gente tava. Esse W4B é o meu business, então não tem nada a ver. Então é o com.whatsapp. E aí, essa pasta aqui, essa mesma pasta, eu seleciono ela aqui no quadradinho do lado, ó. Clico uma vez. Show. E agora eu vou copiar ela. Sempre copiar, galera. Você não move, porque, tipo assim, se o celular descarregar enquanto ela move, já era. Se acontecer alguma coisa enquanto tá movendo, aí pode dar muito ruim, tá? Então sempre copia aí. Aí volta aqui no média, aqui em cima, ó. E entra aqui na pasta do com.whatsapp. E aí eu vou dar um colar, beleza? Ele vai tá fazendo a cola aí. Eu já vi casos de pessoas com 46 GB de conversa, tá? E aí nesse caso, se não der pra copiar, porque você tem que ter memória, né? Se não der pra copiar, você pode mover. Mas se você tá botando 43 GB, aí em risco, tá? Mas que esteja com o celular carregado, tudo direitinho pra não dar nenhum erro, tá bom? Galera, finalizou aqui. Já tá 80% concluído. Agora é só renomear a pasta aqui. Lembrando, como o nome aqui é gbwhatsapp, a gente vai botar o nome da pasta gbwhatsapp. Seleciona ela, clicando e segurando. Vem aqui em renomear. E aqui na frente a gente bota só o g e o b maiúsculo aí, ó. Não tem segredo não. Desse jeitinho aqui mesmo. Já dá o ok. Que ele vai renomear aí a pasta. Renomeou. Pronto. Agora sim a gente pode ir lá no gbwhatsapp, ó. Vou abrir aqui. Agora sim você pode colocar seu nome. Eu vou pular essa parte de colocar número, chegar a código. Pronto, ó. Ele já finalizou aqui, beleza? E aqui ele tá pedindo aqui o nome do perfil. Coloquei aqui e vou dar um avançar, beleza? E pronto, galera. Aqui ele já puxou direto, sem me perguntar se eu queria restaurar. Mas no seu, com certeza ele vai pedir pra restaurar, tá? Ele vai perguntar se vai ser pra continuar. Você continua. E depois restaura. Por que o meu não pediu? É porque lembra que eu atualizou o whatsapp, que ele já tava instalado? Então ele já foi direto, porque essa parte eu já tinha feito. Mas com certeza aí no seu, ele vai perguntar ali pra continuar. Tá naquela parte de colocar o nome. Ele vai... Aí ele vai fazer uma mensagem pra você continuar. Você continua. E depois ele vai te jogar pra tela de restaurar as conversas. E é só restaurar, beleza? Show de bola. O meu foi, porque eu abri aqui as conversas, ó. Tá? As conversas aqui. Que tava lá no outro que eu fiz. O backup, tá bom? Tá tudo aqui arquivado. Show? Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa teu like. Comenta aqui abaixo, tá bom? Aí pra você que não conseguiu, encontrou algum erro. Ou não conseguiu. Eu vou deixar aqui o primeiro link na descrição do vídeo. Vai ser um site onde eu vou te auxiliar com o meu suporte, tá? Meu suporte personalizado. Então você entra aí no site. Você lê, tá? Aí se quiser vai ter os botões lá pra você clicar e vai levar direto pro meu WhatsApp. Onde eu vou tá te auxiliando aí, ok? Então é isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou galera. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.